Mãe vai tomar café, tá? Antes que você mata a saudade do cachorro. Gente, ó, fazendo muito frio aqui. Muito frio não, tá um pouquinho frio assim, porque tá de manhã, né? Eu vou tomar um cafezinho aqui e a Roberta já tá... Olha lá, com o cachorro. Bariado no cachorro. Vou mostrar aqui pra vocês. Xicrinha de Neuza Pop agora. Agora vocês vão me ver tomando café na minha xicrinha. Porque os meus meninos, gente, quebrou o meu xicrinho. Só sobrou uma. Aí agora eu fui, encontrei essa daqui. Eu falei, rapaz, essa aqui que eu quero lá em casa. Vamos lá beber um cafezinho. Amanheceu o dia, já... Bebendo um café. Sentar bem ali naquela cadeira, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A visão aqui minha de manhã. Aqui, ó. Curral. Sentado aqui. E a Roberta ali brincando agora em Aláquio. Tá toda vida lá com o cachorro, mexendo com a porteira. Eu coloquei pouquinho. É porque você é bebezinha. Tem que pôr bem pouquinho mesmo, tá bom? Tá reclamando, gente. Quer sentar comigo, a companheira. Mas quer mais café. Minha menina, a gente tá aqui chegando com o churral. Vou botar uma água aqui pros bezerros. Peraí só um minutinho. Deixa eu... Vou botar uma água aqui pros bezerros. Vou lavar o coxo deles. Já zoar a água. Aí eu estou. Aí, minha gente. Hoje nós vamos começar o dia aqui. Vamos vir aqui no curral buscar a moto. Por causa que aquela galinha que eu peguei pra vender, vocês lembram? Aí tô deixando aqui, enchendo aqui pros campeão. Alguém, desliga. Ó, bichinha. Bonita. Aí a moça pediu mais galinha. E aí nós vamos lá. Ontem à noite eu prendi essas galinhas. E aí agora nós vamos pegar elas. E vamos entregar. Porque ela pediu pra entregar, né? O que foi, minha filha? Quer o colinho da mamãe? Minha chelosa. E aí o nosso vlog vai começando assim. Vai, para lá. Vamos lá, minha filha. Mas já vai, tá, minha filha? Camilho, você trouxe esse saco aí que vai usar? Nesse saco aí? Ah, não, eles der pra elas, né? Os pintinhos. Vou pegar aqui os araminho, tá? Oxe, menino. Ó aqui. Esses araminho, eles é bem molinho. Pra mim poder amarrar as perninhas delas. Pra facilitar lá, né? Pessoa lá. Mas ó aqui. Quem tá aqui. Fizeram a caixinha de marimbondo ali. Tá novinha. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou deixar de trem de mão. Depois eu venho e ver o que eu faço com esses marimbondos. Não, eu ia amarrar as perninhas delas. Mas tem uma caixinha de marimbondo lá. Começando a fazer a caixa lá no meu zaraminho. Ah, a vida da menina é que eu tava certo? É. Mas é duro, né? Não, é molinho. É o zaraminho que eu fiz. Vamos, vamos. E a Roberta? Olha aí, ó. Mas elas tão todas astiçadas aí, meu bem. Cuidado, meu velho. Eles vão te atacar. Vai, 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 sai. Sai de mim. Sai de mim, sai. Hum, hum, hum. Esse é o Joaninho. Não levou nem uma picada aí, não? Não, não levou não. E os bichos voam tudo? Vocou tudo embora. É besta. Você bateu um papo com eles? Você falou, não, só vim aqui só pegar aqui. É não, mãe, bora. Só conversar com eles, né? Porque precisa do aranja, depois fazer caça pra pegar. Aí eles vão. São educados. Pega a primeira só aqui, a amarela. Vamos. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a ondra. Eu ia atirar a cabeça dela. Viu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já pegamos aqui Já está tudo ensacado ali O celular meu está meio que descarregando Aí eu tive que dar uma paradinha Coloquei ele um pouco para carregar E agora nós vamos lá fazer a entrega Eu desci aqui agora As galinhas, nós chegamos aqui Quer descer, Roberta? O Duque vai conosco Vem cá, Roberta, vê Gente, olha que coisa mais lindinha Olha lá, pescocinho Ah não Que bonitinha aí, Roberta Vem ver minha filha Aí, mostra aí para os filhos de vocês A Roberta está achando as porteiras Ela não aguenta ver uma porteira aberta Aí gente, coisa mais linda De pescocinho Você fica aí mal papai Ou você vai mais a mamãe? A geladeira que você falou Olha o colchão aí do vizinho Ficou bom Ficou bom, hein, vizinho? O colchão aí Lá em casa é para beber água Aqui é para elas comerem Vai Na hora que nós achar a geladeira lá na rua Vamos trazer, né? Para fazer colcho Pois é, não fica mais jogado no lixão Mas está me estranhando aqui Ela estranha? Está me olhando assim? Ô vizinho, esse de cá está em choque O choque está ligado? Porque ela está me olhando Vamos lá ver as aqui Nossa, gente Olha, já está tudo brotando aqui Essa aqui está cismada Não conhece nós Olha, que chique Foi demais essa aqui Olha, giro Oi Mano Essa é a mansinha, Roberta Mas parece que está gostoso esse trem Falando ali Eu passei ali, menino O resíduo está cheirando Dá vontade de comer, uai É sério? Senti ele tão cheiroso Falei, hum, tinha que dar vontade de comer Aí vocês estão ensacando Vai pular as cortinas para ele Agora vai pular para ele Ah Ele leva assim, ensacado, né? Ô vizinho Na hora que nós tiver Que nós sacamos assim Pronto para o ano Todo, hein? Vai ser bom, hein? Facilita, hein? Aí fica bom Ainda bem que você está fazendo isso, Antônio Na hora que tem sombra, né? Ah não, dá vontade de dar no solão Essa aí é aquela nova que tritura Ah, não, não, né? Essa aqui é a outra ainda, né? Igual a nossa Tá faltando o motor Mas tá que ela tá boa pra cortar, né? Ah, ela tá boa Mas quando eu estraio a outra bichona Eu não vou vir aqui ver Não, vou vir Ô, Roberto, tá derrubando Vamos ajudar aqui a titia, vamos Tá caindo Tem a chuva, né? Aquele de lá, aquele novo? Aquele lá da ponta? É, de lá pra frente é o novo Hum, mas tá bonito, hein? Eu tô falando O Valdicrei mesmo na seca Tá lindo, hein? Tá Alto que só Meu bem, tá perdido aí Na mata do Valdicrei? Tá quase uma mata aqui, hein? Tá quase uma mata aqui, hein? Tá Não foi o ano passado, né? Olha o jeito que ficou Aham Não foi cortado nada Olha, gente, só porque seca rápido, sabe? É, por isso que ele Nós tá, como diz o Zô Tô, ajudando ele aqui Ele vai cortar logo pra enrigar Porque aqui é a enrigação Ele ajudando nós E nós ajudando ele Pra ele ficar verde mais rápido É, por isso que ele vai cortar Você vai fazer galinhada ou é... Vou fazer galinhada. Caldo. Galinhada? É. Ah, é bem mais fácil fazer uma comida gostosa e rápida. Eu também gosto. Menino, e meus meninos que não tá chegado. Só a Roberta tá chegado na galinhada. Ah. Só ela. Os outros fazem. Mãe, frita o frango mesmo. Aí eu vou e faço frito assim. Mas só mais a Roberta que gosta dele. Porque a Roberta gosta de tudo macinho, né? Aí ela entra. Na galinhada. Agora os meninos... Ah, eu prefiro frito. Frito. Porra. Aí eu vou e faço que eu na galinhada fazendo quando eu faço molho. Ela encarrega todo mundo. Viu que chicletinha de dificuldade na mamãe? Que chicletinha. Resíduo, hein? Vem. Tá bom esse resíduo, hein? Tá. Ô, vizinha, o Johnny falou pra você aqui do resíduo. Acho que ele vai falar ainda ali. Ele tá a cabeça meio assim. Mas lá nos baianos, resíduo lá que tá mais só milho do que... Tá tipo uns 70% de milho dentro do resíduo. É, tô tão bem amarrado com a dona, velho. E perdeu na porta de casa. Ainda ligou, pai. Deixa que a mamãe pega. Ô, meu Deus. Deixa a mamãe pegar, meu filho. Isso é? Aí, dá pra papai. Viva, tá? Nossa, essa é a boca. Olha a mãe, a água aí, ó. Tem água na mamadeira, água na garrafa. Eu gosto mais na garrafa. Menina é assim, né? Ela chegou aqui em casa, gente. A mamãe vai descer ali o trato, né? O Valdiquei falou assim, hoje o Joani não tá levando muito. Ah, nós parou lá, gente, porque o Joani amarrou. Não sei se você escutou, amarrou o podão. E aí o podão ficou pra trás. Bem na entrada. Bem na entrada. Então, se você quiser uma coisa bem amarrada, peça pro Joani amarrar que o trem, o serviço fica de primeira. Olha o podão aí, hein? É besta. Sai a paulando tudo ali. O Joani mete o pau. Como é, menina? Ela tem que trabalhar, mas você bota a bichinha no doce. É, o caidona, dona, dona. Mas é como diz o outro, né? A moto, a carretinha acaba. Só não pode acabar o... O dono. É como diz o outro. A carretinha quebra, a moto quebra, só não pode quebrar o dono. Olha quem chegou aqui, que você tava preocupada, Roberto, ó. Pensando que nós ia ter que buscar ele. Gente, ele ficou pra trás e essa Roberta fez até cara de biquinho. Mas não é o babá, não. É o Duque. E ela deu fé que ele não veio. E aí, meu bem? A raibra é aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitei que a Roberta estava com o João Vitor e deu uma catada aqui no lixo para os bezerrinhos ficarem comendo, né? Aí, gente, eu quero mostrar aqui para vocês. Eu quero que vocês... Quantos meses que ela está, meu bem? Ela? É. Ela está em julho? Um ano já, ela. Um ano, né? É. Ela tem um maninho. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Ah, mas vai saber, né? Porque eu ia falar para vocês falarem. Qual dessas aqui que é a nossa mini vaca? Que já tem um maninho. Olha para a cara desses aqui. Olha aqui. Nasceu esses giz agora, que vocês sabem, né? Esse aqui que é o touro nosso. Olha o tamanho das criaturinhas. Ela está aqui no meio. E meu bem bravo comigo. Meu bem, quando vem, ela fala, ah, não. Só o cemeiro para fazer eu ter uma mini vaca dessa. Está dando para o diário, escuro. Aê, Daniel. Gostei de ver, trabalhando e cantando. O Daniel está, se conheceu inspirado ali. E a outra ajudante aqui. Bora lá levar para você, hein? Olha o estiloso aí, Daniel, do meu tripé. Deixa o likezão aí, primaiada, para o meu tripé. O que é isso que você está levando? Resíduo. Resíduo? Uhum. A outra achou que era alguma coisa que estava sujando o tripé. E foi lá e organizou tudinho para a mamãe. Obrigada, tá, meu amor? A mamãe ama você, chocolate de mamãe. A mini vaca vai passando na porteira, Daniel. Olha aí, Daniel, quem chegou aí. Vai deixar ela para aí? Papai estava deixando ela aqui. Toca a vaca, Daniel. Toca a vaca. Guarda, Bé. Guarda para o maninho. É até lá que ele quer. Você pode colocar na casinha. Não, maninho. O maninho quer que você põe aqui para ele. Entendeu? É isso. E aí, campeão. Aí, primos. Essa aqui é a nossa mini vaca, viu? Jônia nunca falou dela para vocês, mas depois ele fala aí. Eu não sei por que não, mas ela ficou mini vaca. Olha aqui. Olha para vocês verem aqui, olha. Ela tem um ano. E ela está no grupo aqui dos recém-nascidos, olha. Olha a diferença. Deixa eu mostrar para trás aqui. Ela virou lá o bumbum. A diferença é isso aqui. Deixa eu ver se ela deixa. É que ela já está com o brisinho, bem bonitinho mesmo. Aê, Gabriel. Galopa. Manda. Ai. Gabriel, potência. Arrocha. Primo, nós chegamos aqui em casa agora, tá bom? Nós já estamos na hora do almoço. Meu almoço já está saindo, viu? E eu vou falar para vocês. Lá onde que nós estávamos lá cortando o capinhaçu, o cameron, o capinhaçu, lá do vizinho, lá, gente, é irrigação, né? Então, nós estamos cortando para poder vir logo a brota, sabe? Para ajudar ele para a brota vir logo. E também, porque assim, como ele é irrigado, então, quando a gente corta, logo vem a brota, sabe? Porque ele já vai cortando e já vai irrigando e a brota vai saindo. Aí eu não quero deixar de falar para vocês também, gente, que a égua está indo embora hoje, viu? Não sei que horas, tá? Mas só para avisar vocês que aí a égua vai embora, mas depois nós vamos ficar filmando ainda o potro, né? Porque aquele lá é um potro. Até inteiro ele é, viu? E, pessoal, de agora para frente, eu não posso deixar de falar para vocês também sobre a pintinha, que eu não vou estar filmando mais ela, né? E falar também, assim, porque tem pessoas, assim, que é contra, uns falam porque eu fiquei cuidando dela, né? E tem bastante comentário, né? Mas cada pessoa é uma pessoa. Eu, por exemplo, assim, eu gosto de estar cuidando, sabe? Não é porque é um frango que eu vou correr logo e sacrificar, né? Aí eu vim cuidando dela, mas só que vou ser bem sincera para vocês o que aconteceu. Eu não gosto de ficar mentindo, né? Enquanto isso que eu saí, que eu fui lá com o Joani, ajudar ele lá, aí o que aconteceu, gente? Roberta? Ela foi para o lado do fogo, será? Roberta? É água. Só um minutinho. Então, gente, está dando uma pausa aí para eu poder dar água para a Roberta, porque criança é assim, né, gente? Aí, que eu estava falando para vocês sobre a pintinha, né? Aí é o seguinte, eu tinha ido lá no vizinho, aí quando eu cheguei aqui em casa aqui, aí eu perguntei para o Danielzinho, né? Eu deixei três coisas para ele fazer. Falei, Daniel, trata das galinhas para a mamãe e cuida da pintinha, alimenta ela. Ela ontem, gente, que bonitinho. Outra coisa que eu falei para ele foi para tratar dos cachorros, né? Que tem que alimentar. Nós temos bastante cachorro, dá o alimento para os cachorros. Aí, gente, ontem, eu achei tão bonitinho, sabe o que? Eu dei verde para ela, bolinha de verde, sabe? De capim. Eu peguei ali da grama nossa, estava verdinho lá, né? E macei, e ela comeu tão bonitinho. E ela começou a dar as passadinhas, só que ela estava dando as passadinhas ainda, com o pescoço torto. E toda vez que ela tinha um progresso, eu me animava. Aí eu falava, não, vou continuar cuidando, né? Porque, às vezes, assim, olha e falava, nossa, mas está ruim. Aí, quando era no outro dia, ela tinha um progresso. Aí eu falava, não, vai melhorar. Aí eu continuava cuidando. As minhas xícaras que eu mostrei cedo para vocês. O que é que eu falei? Escutou o barulho aí? Deixei nos comentários. Xícara da Neuza Pop, que não quebra mais. Mas, primos, aí deixa eu falar para vocês aí. Para mim não mentir, o que é que aconteceu? Aí nós temos a caixa d'água aqui, né? E a mangueira soltou. Eu pedi para o Daniel cuidar dela e ele cuidou e colocou ela no sol para tomar sol. O sol da manhã. Só que aí, gente, a mangueira abriu e ele não viu. E a pintinha acabou morrendo afogada. Mas é isso, gente, sabe? Só para vocês saberem que eu não vou estar falando mais dela, né? Mas vem aqui para vocês verem a minha comida e ver barulho de menino. Aqui, ó, o almoço meu está quase pronto, viu, gente? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, para ver se vocês conhecem que tipo de carne que é essa daqui. Mas eu não vou comentar para vocês que carne que é essa, viu? Vocês deixem aí nos comentários. Eu só vou dar uma dica. É carne que de vez em quando vocês estão falando assim para mim, ah, você não vai mexer mais com esse animal aí não e tal, para engordar. Então, bora lá para vocês verem. Ó. Ai, está quente. Olha aí. Assadinho. Tomeu direitinho, hein? Viu. Não tem que comer. Esse ladinho aqui está tão assim, hein? Tão ladinho, você está no tipo, hein? Ah, esse aqui. Esse aqui está bom para vocês verem direitinho, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. É, Neuza Pops. Quem tiver com fome aí vai falar, Neuza está só passando figuinha. Neuza fazendo figuinha. Olha aí. Tem pelinha. Tem pelinha. Ixi, quase mastiguei e entreguei para vocês. Mas é isso, viu, gente? Deus abençoe a cada um de vocês. Esse foi o vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezão. Um beijão. Respira o vídeo. Ai, wiim. Beijinho.